Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Se você clicou neste vídeo é porque você está passando pelo problema, né? Você completou seus 18 anos e não foi tirar a sua reservista, você não foi se alistar no Exército. Às vezes foi porque você não quis e às vezes foi porque não deu, né? Às vezes falta um documento pra você ir, às vezes aconteceu algum imprevisto e você teve muito ocupado e você não teve tempo de tirar esse documento. Mas enfim, gente, não se preocupe porque eu vou contar pra vocês que é possível tirar sem burocracia, totalmente calmo. É como se você fosse tirar a sua reservista na idade certa, né? Pra tirar a reservista, gente, tem que tirar sem pagar multa aos 18 anos. Assim que você completa seus 18 anos de idade, você tem que ir tirar a sua reservista. Tem que correr e se alistar no Exército, vá, vá, porque é melhor. É melhor, gente, melhor do que deixar atrasar. Mas eu, gente, quando eu completei os meus 18 anos de idade, não deu de eu tirar a minha reservista. E aí eu vim tirar agora no ano de 2019, nesse mês que eu tô gravando este vídeo, né? E, gente, o prazo pra tirar esse documento é apenas de janeiro até junho, né? É de janeiro até junho. Se passar de junho, não dá mais pra tirar a sua reservista. Enfim, pois é, gente, eu tirei minha reservista quase assim já no último mês mesmo. Mas foi bem tranquilo, foi bem calmo, certo? Eu tirei agora com 19 anos no mês de junho. E, gente, é super tranquilo, é super calmo. Então, é como se você fosse tirar a mesa, como se você tivesse 18 anos. Só que quando eu cheguei lá pra tirar minha reservista, o moço falou... Porque você atrasou, né? Tá atrasado, você vai ter que pagar a multa pra poder pegar a sua reservista. E, gente, é bem tranquilo. Vocês vão, vocês têm que ir na casa de alistamento militar. Numa junta de... Numa junta militar da sua cidade. É, junta militar. Junta de serviço militar. Você vai procurar se informar com alguém onde é que fica a junta de serviço militar na sua cidade pra você tirar esse documento. Como a minha cidade é pequena, não tem uma junta de serviço militar. Mas tem uma casa da prefeitura que tira esse documento para os habitantes da cidade. Por mais que a sua cidade seja pequena, não tenha essa junta de serviço militar, deve ter pelo menos uma casa na prefeitura que tire esse documento. Então, fiquem tranquilas porque tem. Vá na prefeitura, procura se informar. Se não tirar na sua cidade, pelo menos vai tirar na sua cidade vizinha. Então, gente, dá sim pra tirar a sua reservista. É só você ir na junta de serviço militar. Foi na junta de serviço militar. Você vai lá contar que você quer tirar... Que é se ela está no exército, que você quer tirar seu documento reservista. Mas, gente, vocês têm que informar que vocês não querem servir o exército. Porque se vocês não falarem que não querem servir o exército, eles vão dizer pra vocês que vocês vão ter que fazer testes militares, né? Vocês vão ter que ser treinados pelo exército. Então, já chega. Eu quero só apenas tirar minha reservista. Só apenas tirar a reservista. Ter um comprovante de alistamento. Mas não quero servir o exército. Apenas isso. Contem sua situação. E contem também, gente, por que você não foi tirar os 18 anos. Fala. Inventa uma desculpa, gente. Se foi por preguiça, inventa uma desculpa. Ou se aconteceu um imprevisto mesmo, conte o motivo pelo qual você não foi tirar a sua reservista quando você estava com os seus 18 anos de idade. E aí, a pessoa que se responsabiliza por tirar, por emitir esse documento, a pessoa vai pedir um documento com foto, né? Geralmente, você vai precisar levar a sua identidade ou sua carteira de motorista, se você tiver. Mas, meus anjos, eu mesmo levei a identidade. E outro documento que você tem que levar é certidão de nascimento. E além desses dois documentos, você deve levar um comprovante de residência, uma conta de luz ou uma conta de internet, sabe, gente? Você leva um documento com foto, certidão de nascimento e comprovante de residência. Você vai precisar levar essas três coisas. Então, você vai entregar, a pessoa lá vai te pedir esses três documentos e ela vai emitir pra você o seu documento de alistamento militar. Só que, o que que vai acontecer? A pessoa, primeiro, ela vai te cadastrar lá no site do serviço militar, né? Ela vai te alistar lá. Só que aí, ele vai emitir multa, né? A multa, gente, é de R$4,00. R$4,80. Pra mim, parece que foi assim, se eu não tô enganado. Mas não passa de R$4,00. É, não é uns R$5,00, gente, a multa. Só que, pra mim, veio duas multas. Que eu tive que pagar duas multas pra tá tirando esse documento reservista. Então, a pessoa que tá emitindo o seu documento, ela vai te dar a multa. Uma multa ou duas. Dependendo de quanto tempo você atrasou. Se você atrasou uns dois anos, três anos. Vai ser uns três... Se for três anos, umas três multas. Mais ou menos que você vai ter que pagar. Cada uma de R$4,80. É super tranquilo. A pessoa vai te dar o boleto pra você pagar no Banco do Brasil. Pra mim, gente, essa multa só podia pagar no Banco do Brasil. Mas tem alguns lugares do Brasil que eles disponibilizam o pagamento ser feito pelo correio e também pela caixa. Mas pra mim, só deu no Banco do Brasil. Então, fui numa agência do Banco do Brasil. Paguei a multa. Depois que você paga a multa que eles te dão, aí você volta lá. Lá na casa de serviço de junta militar, né? Que é pra tirar a sua reservista. Você volta lá. Leva a multa paga com o comprovante. E aí eles vão te dar... Eles vão te dar um certificado de que você foi alistado. Que você já tem reservista que você está alistado no Exército. Você vai ter um certificado de alistamento militar como esse daqui, ó. Que eu recebi. O meu tem validade de... Deixa eu olhar aqui. Olha, gente. O meu ia valer um ano. Esse certificado, ele tem validade de um ano e alguns meses. Aqui, o meu ia valer do dia primeiro até agosto de 2022. Esse certificado ia valer esse tempo todo. Eles te dão um certificado pra caso você está querendo entrar numa faculdade. Você precisa desse certificado. Você vai receber algum prêmio do governo. Tipo, você ganhou na loteria. Tem que ter esse certificado aqui pra receber o prêmio. Se você quiser tirar seu passaporte, você vai ter que ter esse certificado aqui pra poder estar tirando seu passaporte. É uma bagaceira, gente. Uma bagaceira que vocês precisam ter... Quando vocês forem fazer alguma coisa, vocês têm que ter esse documento. Só que esse certificado, ele não é permanente. Ele não vai valer sempre. Como vocês viram, ele tem uma validade. Tem uma data de validade. Então, a pessoa que está emitindo seu documento, ela vai dizer pra você toma esse aqui. Toma esse certificado temporário pra você fazer alguma coisa se precisar dele. E depois de alguns dias, você volta aqui. A pessoa vai te falar quando que você deve voltar pra pegar o outro... O certificado original de alistamento, gente. Tem o certificado original que ele vai valer sempre, que ele não tem data de validade. O meu aqui, ó. Ele não tem data de validade. Tá dizendo aqui, validade indeterminada. Então, esse aqui é permanente. Pra mim, gente, a pessoa que estava emitindo o meu documento disse que era pra me voltar depois de sete dias. Aí eu fui lá, depois de sete dias, tava lá o meu certificado permanente e já foi assinado pela autoridade militar, né? Que eles enviam pra ser assinado pela autoridade militar. Então, eles assinaram e agora estou aqui com o meu documento reservista. Já tirei. Não tenho mais aquela perseguição do governo. Ah, tira só reservista e tal, porque é obrigatório. Blá, 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 blá. Agora eu posso tirar meu passaporte. Se eu quiser entrar na faculdade, posso entrar. E outra coisa, se eu ganhar um prêmio do governo, né, da loteria, eu posso receber de boa. E é isso, gente, ó. Eu tenho dois certificados. Esse aqui tem validade e esse aqui é permanente. Esse aqui é sempre. Depois eu vou só emplastificar ele. E, gente, é super tranquilo. Não tenha medo, tá? Não tenha medo de tirar sua reservista, mesmo que tenha atrasado. Vá, porque dá tempo. Tem multa? Tem, mas é só você pagar. Né? Paga a multa. Não tem problema que você vai conseguir se alistar aí de boa. Gente, em alguns casos, eu já vi algumas pessoas comentando, dizendo que se atrasou muito, tem que fazer alguns testes do exército, né? Tem que fazer algum teste militar. Só que pra mim não foi assim. Não sei como funciona para as outras cidades. Mas até nos Estados Unidos, se eu não me engano, se a pessoa não se alistar dentro do prazo, se passou do prazo, elas são obrigadas a servir o exército. Se eu não me engano, gente, foi um boato que eu vi, né? Daqui não é uma certeza. Eu só tô falando. Mas, gente, vai tranquilo. Vai na fé, que vai dar super certo. Se tiver ficado mais alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu estou pronto para responder todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque, gente, todas as minhas experiências, tudo que eu passo, eu conto aqui no meu canal. E se é um conteúdo assim que vai ajudar as outras pessoas, eu venho e gravo mesmo pra vocês, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. pra retribuir essa ajuda é somente deixar o like. É isso que eu peço, tá? Tchau, tchau e até o próximo.